O novo Tucson combina uma dinâmica de condução exemplar e um design atraente. Isto é o que diz a Hyundai, mas será mesmo assim? Partilhar a plataforma com o Kia de Sportage, se bem que a frente aqui do Tucson é muito mais atraente, tem umas óticas muito mais complexas e os arcos das rodas em plástico dão num ar assim de sapatão mais do que na realidade é. O design exterior é muito bom, funciona muito bem até nesta cor. Como é ligeiramente mais alto, tem até um poes a pés para ajudar a subir a bordo. Atrás tem umas luzes LED e um pequeno spoiler, se bem que o daqui até me dá a ideia que é maior. Cá dentro é onde realmente as coisas ficam mais interessantes. O Tucson por fora, apesar de ter 4 metros e meio, parece muito maior do que o que é. E cá dentro realmente nota-se que esse espaço foi muito bem aproveitado. Tenho imenso espaço em altura, quer para as pernas também. Estes bancos são super confortáveis e até reclinam as costas. Vamos quase deitado, isto é melhor que a executiva. Os pés vão aqui para baixo dos bancos, quer dizer, isto é autêntica poltrona, é impressionante. O teto panorâmico é dos maiores que eu tenho visto. Vai até aqui atrás literalmente e portanto dá uma sensação de espaço também incrível. O que é bastante bom também para as crianças que costumam ir aqui atrás, não irem assim muito enclausuradas. Mas é muito, muito espaçoso. Cá dentro temos o típico tablet da Hyundai, aqui com esta zona em formato de sorriso, que já é típico. Temos também aqui o infortainment com os típicos comandos, navegação, mídia, rádio, ligação ao telefone. Temos também uma marcha atrás com câmara de estacionamento que tem uma resolução fantástica, que tem imenso detalhe. Depois temos também a parte pior, eu acho, que é o design, porque lá fora temos um Tucson com um design muito atraente, muito bom. E esperamos que cá dentro continue no mesmo tema e está assim um bocadinho mais cinzentão, mais normal. Inclusive tem estes plásticos assim um bocadinho mais rígidos, que é realmente aquilo que eu tenho de pena aqui dentro. Lá atrás a bagagem tem 500 litros de capacidade, o que é bastante bom. Tem um fundo falso, que podemos optar entre ter pneu de emergência ou não. E o nível da carga fica absolutamente nivelado com a abertura da mala, o que é ótimo para carregar as nossas tralhas. Uma vez que o Tucson é um SUV assim um bocadinho mais alto, é ótimo para literalmente empurrar as coisas e ficar logo nivelado. Quando rebatemos os bancos traseiros, ficamos também com o nível de carga plano, que é ótimo para carregar, sei lá, móveis ou quando vamos ao IKEA. E ficamos aí com uma capacidade de quase 1500 litros, o que é bastante bom até para o segmento. O motor é um diesel com 1700 cilindrada e 115 cv às 4000 rotações por minuto. Tem também 280 Nm de binário, que estão disponíveis logo a partir das 1250 até às 1750 também. Mas existem outros tipos de motorização. Existe uma gasolina com 1600 e 132 cv e outro diesel com 2 litros de cilindrada, que produz tanto 136 cv como 186 cv. Existe também a opção de 4x4, se bem que aqui em Portugal não faz assim muito sentido. A caixa é de 6 velocidades e tem um toque muito mecânico, apesar de ser assim alta, tem um bom toque que eu gosto. A velocidade máxima são 176 km por hora, mas isso também nem é assim verdadeiramente importante para um SUV barra crossover, ok? O motor puxa bem, para os 115 cv que tem, não tem um som desagradável, ok? Mas também se não puxarmos muito por ele, porque a partir aqui das 3000 até às 4000 rotações por minuto, já faz assim um barulho mais típico de diesel, já é um bocadinho mais desagradável, ok? Esse barulho é também acompanhado com uma certa dificuldade em começar a desenvolver andamentos, porque nota-se que ele não é muito rotativo e a partir das 3000 já não quer assim andar muito e portanto é também ficar associado ao barulho desagradável à dificuldade que ele depois tem. Ao contrário, por exemplo, dos diesel da masa da sistema Skyactiv, em que rodam facilmente para lá das 5000 rotações por minuto, sem qualquer esforço. Aqui, lá está, entre as 3000 e as 4000 é onde notamos que o motor já não quer rodar assim em grande coisa e quer é puxar pela próxima mudança. A nível de consumos, a Hyundai anuncia 4.6 litros ou 100. Com algum cuidado até faz, tem que ser com muito cuidado, mas as médias que eu fiz mais tipicamente foi 6 litros ou 100, se bem que assim com andamentos também bastante despreocupados. Quando se anda assim muito, muito, muito mais rápido, também não piora tanto quanto isso. Portanto, eu acho que é um motor até bastante competente, porque tem a sua entrega bastante boa, mas também sem estragar assim grandemente os consumos. A nível de suspensão, o Tucson é muito confortável. Aliás, é mais confortável do que propriamente desportivo, ok? A posição de condução é muito boa, é ergonómico, o volante tem imenso alcance, tem uma ótima pega, é redondinho, tem as dimensões perfeitas. E eu acho que a nível ergonómico, eu tenho gostado muito do Hyundai ultimamente, porque são sempre muito fáceis para encontrar uma posição correta e vou sempre bem sentado, não se tornam saturantes em viagens. Depois, como pesa cerca de 1.500 kg, também não se rasca nada mal, mesmo com os 115 cv, que eu acho que até a motorização predileta aqui para Portugal. Se bem que depois assim, em segundas e terceiras saídas, sem algumas curas mais fechadas, há ali um bocadinho de notas de perda de tração, mas isso também se deve à suspensão macia, que é mais para conforto do que para condição mais desportiva. Em autoestrada, também é bem ensenorizado, e em sexta velocidade, por exemplo, roda-se ali a rondar as 2.000 rotações por minuto, o que é ótimo para os consumos. O preço começa nos 33.840 euros, e aqui até o preço também é um bocado semelhante ao Sportage, portanto, a nível de equipamento e de motor, é tudo muito semelhante. Portanto, em jeito de conclusão, eu gostei muito deste Tucson, apesar de não ser bem o meu tipo de automóvel, como sabem, eu gosto de carros mais desportivos, compreendo perfeitamente o crescimento destes SUVs, barra crossovers, e em particular, este é muito feliz. É classe 1 nas portagens, tem um motor com uma potência adequada, perfeitamente às necessidades normais, é muito confortável, e a única coisa que eu não gostei assim tanto foi o tablier, que é um bocadinho mais triste. Dito isto, com este teto panorâmico gigante, aqui a cabine já fica tão desafogada e arejada, que até este tablier ganha logo outro ar, fica mais feliz até. Portanto, espero que tenham gostado, continuem-nos a seguir no Facebook, subscrevam o nosso canal do YouTube, e tomem lá uma terceira. Há muito esforço, 4.000 rotações, ouro imenso tempo. Esperando. Esperando. Podem. Para esperança. mas ele só matou você também, Não há todo тайco além de entender a tempo depois da escração, que não podeduction de entender o trabalho. Pessoal queifie criação, ana e é muito fluida, lements a ser um trabalho e principalmente. Eu amo tremendas.